É história do fulano que toda vida foi dube Só matava camperando e nunca comprava Defuse do tipo que dá dois tiros em seguida Recarrega, dava single, nem de alpe Era só bala na perna Não tinha noção de nada com a C4 plantada Do outro lado do mapa, ele campera caverna Bomb site, ele inundava onde estava Era água e a desculpa que ele dava Meu PC é uma merda Venta pra matar costinha, mas sempre se dava mal Era a âncora do time, o famoso top down Mas com o passar dos anos, ele continuou no bando Todo round, entregando motoboy oficial Um dia eu darei vala e esse dia será hoje Mas skill não adquiriu, preferiu fazer download Virou o reizinho da net Escolhido em todo server, sempre era o top frag Onde quer que ele fosse, respeitou-lhe por adado Pulando ficou feliz, sentiu-se o Superman com visão de raio X Comigo vocês não clicam, volta e meia era Nate Mas com a porra da sua mira, sempre olhando pra parede Era tão cara de pau, na moral, dava nojo Quando disse que cheatava, disseram que era choro Para de chorar seu noob, é o fulano Bala tensa, muita skill envolvida Me aí se não aguenta ADM eu falo sério, geral sabe que ele chita Tá banido em vários servers, só você não acredita Eu conheço esse cara desde que comprou o jogo Sempre foi no bifudido, virou pro de um dia pro outro Sei que cê não me conhece, mas ouça o que eu tô dizendo Se a TV estiver gravando, por favor assista a demo E joga-la no console, o comando do R-Draw Que será prova concreta que o fulano tá de off Ele continuou mix, cagando para o que eu disse Pelando esse tunado de merda Usando cheat e certas coisas nessa vida Você tem que ver pra crer E o pior cego de todos é aquele que não quer ver Não importava ao lado, estando TR ou CD Fulano vinha mirado em lugares nada a ver Só ruxava quando estávamos com granada na mão Sabia quando podia dar a cara e quando não Cê marcava o round inteiro, a porra do bomb site Mas bastava tirar a mira para que ele ruxasse Nunca foi detectado, estando usando coisa alguma Pois com um monte de gite pago até o ia que lhe burla Esse filho de uma puta, fez de otário muita gente Enganava todo mundo a si mesmo, principalmente Sua noção era nula e sua skill inexistente Jogava porra nenhuma, matava por ser vidente Fulano ficou metido, era um mito vala densa Pois não tinha aprendido que mentira não compensa Mas um dia o ciclano quis fazer um fragmove Pegou suas demos jogando pra botar no YouTube Porém acidentalmente ele belou o fulano E logo de cara viu que ele tava estranho Foi num fórum, pois as demos comentaram vários membros E chegaram ao consenso que ele tava citando De se estar arrependido, mas mesmo assim foi banido De quase todos os servas que listam nos favoritos Chegou a jurar por Deus que hoje em dia ele não liga Mas a história do pinóquio nele ninguém acredita Esse que é o destino de todos que usam hack Fulano teve até sorte, pois outros tomaram back Quando for baixar essa merda, vê se antes para e pensa Mentira tem perna curta, usa cheat e não convença Eu não entendo a cabeça dessa galera que chita Se usam trapassar num jogo, então imagina na vida Essa história fictícia, porém baseada em fatos Todos conhecem um fulano, todos conhecem um chitado Caricando Uh-huh Uh-huh, uh-huh Play nice Uh-huh, uh-huh Uh-huh Tchau.